Dois caminhos Pessoas diferentes Tua insegurança combina Com minha solidão Dois estranhos Conhecimento lento Pareço tão pequeno perto De tua imensidão Uma história pra contar Guardar e não se esquecer Ao menos deixe-me Caminhar junto com você Passear na lama que afundem Ver manchetes minhas em seu jornal Falar mal da mesmice e areia Fazer de um drama canal Tudo que um dia eu possa ter Escalar montanhas e depois gritar Eslogar do prédio pra te esquecer Parte teu coração Depois te procurar Dois caminhos Dois caminhos Pessoas diferentes Tua insegurança combina Com minha solidão Dois estranhos Conhecimento lento Conhecimento lento Pareço tão pequeno perto De tua imensidão Uma história pra contar Guardar e não se esquecer Ao menos deixe-me Caminhar junto com você Caminhar junto com você Passear na lama que afundem Ver manchetes minhas em seu jornal Falar mal da mesmice e areia Fazer de um drama carnaval Tudo que um dia eu possa ter Escalar montanhas e depois gritar Me jogar do prédio pra te esquecer Parte teu coração Depois te procurar E com outra Le abraçou E com outra História pra contar Parar e não se esquecer Ao menos deixe-me Caminhar junto com você Passear na lama que afundei Ver manchetes minhas em seu jornal Falar mal da mesmice e areia Fazer de um drama carnaval Tudo que um dia eu possa ter Vem escalar montanhas e depois gritar Vem escalar no prédio pra te esquecer Amar de teu coração Ver boas e procurar Vem com outra 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 Dois caminham Pessoas diferentes Tua insegurança combina Com minha solidão Vem com outra Vem com outra Obrigado.